Música A gente tinha comentado antes com vocês que ia conhecer a fábrica de chocolate Está aqui atrás da gente, a Mil Cacau Vamos ali com a gente agora? Eu sou o Paulo, sou eu que faço chocolate Não parece, mas é verdade, tá? Hoje, qual é a nossa proposta? Hoje a gente trabalha com um chocolate mais saudável, sério A gente trabalha com o Cacau, também lá do sul da Bahia O açúcar orgânico, a manteiga do cacau é o outro recolhido no chocolate Ele não tem nada de química, conservante, hidrogenado, nada Nenhuma Em especial, essas máquinas aqui da frente Chocolate é o leite e chocolate branco, certo? Todos eles eram lactose Todos os chocolates são sem gluten também Em especial, o chocolate meio amargo, 70 e 80 vezes Que é o chocolate intenso e ele vai ali o chocolate velho da vida Não tem nada de leite Certo? Só que assim, hoje, tudo que é de ingrediente vai dentro dessas panelas aqui, certo? Cada panela dessas tem capacidade de 6 kg por vez Só que para fazer 6 kg ela demora 3 dias Por que tanta demora? Como eu falei, a gente inicia do cacau e do açúcar, correto? Isso aqui é um mini moinho de pedra Até que não refina bem os ingredientes Tem que deixar no leite Tem que deixar no leite E dia por dia tu experimenta, é questão da textura Aí de um terceiro dia, correto? A sala é climatizada, você desligar e seca, ele congela Certo? A primeira etapa Depois tem a parte de temperagem do chocolate Em casa, normalmente o pessoal espalha aqui, porque eu uso chocolate na pele Aquilo ali você dá um choque perto do chocolate Aí a gente faz na máquina Aí a temperagem acontece o que? Você organiza os cristais da manteiga do chocolate Aí você consegue dar mais brilho O crepezinho, que é quando você quebra E faz com que o chocolate desgrude e dá forma também Ele tá todo limpo, você põe na forma ele dando tudo a mais Nem que ele vai deixar ficar perto, prestando a temperatura Aí depois da temperadeira, mais da forma Forma a geladeira, a geladeira a distância daquela bancada que tava vazando É isso pra fazer isso pra quando você ia colocar O quê que foi aí, que vai chegar no tempo? Né? Vem cá Abra, 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 abra. Entra lá, abra, abra. E a Matthew vai bora, abra. Abra, abra, abra. Agora vou bora o que é pra ficar aqui Em casa com, cara. Abra, 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 abra. Abra, 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 bejado Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora a gente está aqui nas Casas de Pedra, que é uma propriedade particular, então a gente paga ali na entrada, é R$ 5,00 por pessoa, mas é bem tranquilo. Não tem muita gente, lugar tranquilo de visitar, a gente chegou, chegou mais um carro junto, mas está bem tranquilo e hoje é fim de semana. E daí paga R$ 5,00 ele na entrada e pode visitar, são três casas. Aqui é uma propriedade de uma família, então uma questão histórica, tudo que tem aqui, tudo que tem nas casas, toda a construção é da família, que o nome aqui é Casas de Pedra, esqueci o nome, Nono Didio. É isso. Depois daí eu vou deixar um link contando um pouquinho mais da história, no site de Nova Veneza tem bastante coisa sobre a história aqui do lugar, contando um pouquinho sobre como foi, sobre a família que veio pra cá. Aqui eu fui fazer uma colinha agora no site da Prefeitura, pra poder falar um pouquinho pra vocês da história daqui. Aqui a Casa de Pedra é tombada como patrimônio histórico e arquitetônico. A casa que elas são, todas as três casas que compõem aqui o conjunto das Casas de Pedra, elas são do século XIX e elas foram restauradas em 2002. O processo de restauração, desde o início até a conclusão, levou cerca de 10 anos, que aí os proprietários aqui do terreno usaram até pedras, coisas que já tinham no local mesmo, pra poder estar restaurando e deixar tudo pronto pra visitação. As casas mantêm todo o estilo arquitetônico ainda do período e elas são construídas com pedra e barro. E é legal aqui dentro da casa que todos os cômodos, os espaços que vocês vão passando, ele tem essas plaquinhas aqui, contando um pouquinho da história. Aqui o David acabou de ler, tem uma máquina de costura aqui em cima e falando que isso era uma coisa que toda mulher, quando casava, ela ganhava nessa época. É uma tradição italiana e aí cada cômodo, ou os dois que a gente passou até agora, que teve pessoas que casaram, dormiam nesses cômodos, nesses quartos, elas têm as máquinas e aí fala da época que a máquina é e do casamento de quem é. Inclusive também fala dos baús também, alguns trazidos da Itália. E as malas também, então toda a questão interna, dos móveis, também é de época, então é bem legal. E é legal ir vendo um pouquinho da história, né? Tem foto das famílias, ó. Bem legal. Vai conhecendo um pouquinho da história do lugar. Vai conhecendo um pouquinho da história do lugar. Aqui é o local onde eles produziam vinhos e acredito que também queijo. Então tem esses, acho que tonel chama. China, não é? Não sei o nome disso aqui. Mas enfim, é onde decantava, acredito, o vinho, ou amassava a uva, ou amassava ela. Também tem os garrafões ali que são bem antigos também. E eu acho que é interessante que tem essa prensa aqui também, ó, que eu acredito que seja pra queijo. A prensa. E aí depois tem outros maquinários ali, mas eu acredito que seja um pouco mais moderno. Fora aquele lá do cantinho, ó. Também sei o que é isso. Também não sei o que é. E aqui a gente tem a parte onde ficava os animais, acredito eu. Aqui a gente tem uma carroça pra representar. Mas por essa questão aqui de a gente ter um valo aqui no meio, ó, que leva, parecendo meio que um esgoto pra escoar a sujeira. Acredito que eles também acabavam matando os animais aqui pra consumo, né? E talvez até pra manter, eu acho que pra matar mesmo, pra poder limpar depois. Aqui atrás de mim, vocês estão vendo, é a chaminé. Isso é um monumento em homenagem à família Bortoluzzi, que foram os primeiros comerciantes aqui da região, das primeiras famílias que chegaram aqui. Foram 400 as primeiras famílias. E a família Bortoluzzi, uma delas, então, com comércio de suínos aqui da região. E aqui, ele fica, o monumento fica aqui no espaço aberto, junto aqui, deixa eu virar, aqui atrás de mim, lá atrás. Deixa eu ver se eu vou baixar aqui pra vocês verem. Lá atrás, isso, aqui. Lá atrás tem o Teatro Municipal, que aqui é onde acontece o Baile de Máscaras, que é bem famoso aqui da região. E é uma réplica do Carnaval de Veneza. De uma tradição. De uma tradição. E agora a gente vai lá pro museu, pra conhecer um pouquinho mais da história dessas famílias aqui da região. Agora, já quase duas horas da tarde, a gente voltou aqui e o museu já tá aberto. Eu acho que até vale destacar que a gente percebeu que aqui em Nova Veneza, muitas coisas fecham no horário do almoço. E eles voltam a abrir depois a uma hora. Pública. É, o que é de visitação pública, né? O que é de visitação pública. O que é de visitação pública? E ainda vai ter mil e oitocentos, só vai ter mil e oitocentos, só vai ter mil e oitocentos para centenar. Que legal. Essa citação aqui, o que eu falei para a cidade do museu, é um dos prédios mais antigos que a gente tem em Nova Zelene. Ele foi construído em mil e oitocentos e noitocentos. E ele era privado? Era, só que não era em evidência. Era uma... Na época o Brasil era dividido em colônias. Então essas colônias tinham companhias que levavam os sentidos para a família de Sarnel e que eu vim morar no Brasil. Então eu acho que essa exigência com o Brasil, é muito tranquilo. Aqui normalmente a gente tem uma das primeiras colônias do Brasil. A lei é de Papai Lá? É porque a comunicação de Sarnel e oitocentos é muito diferente. Eu estava lendo que no período da colonização tinha uma empresa, né? Que era a empresa... Não, tinha a empresa que doava as terras. Era? 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 Era a mesma situação de lá. Lá também teve uma coisa bem parecida. E era o que teve muito caldo, né? Lá tem a questão ainda de ter sido um presente, também uma coisa de Isabel. Lá tem a questão ainda de ter sido um presente, mas... É? 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 Esse posto já é a construção original da casa. Ele está dentro do lado, ele só dá 35, ele tem 12m e da Pilate. Esse posto é muito legal. Vai dar cuidado, não é? Que legal. É difícil a gente achar um museu assim que tem, principalmente questão histórica, que tem câmbio local assim, né? A gente tem que ir embora. Se você quiser ir embora, você pode ir embora. Transcrição e Legendas Pedro Negri